Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Natural. Nós somos a sua revista de informações de todas as manhãs, tarde e noite. E deixa um joinha nesse vídeo, se inscreve no nosso canal pra poder receber todos os dias um vídeo novinho aí na sua casa, no seu tablet celular, no seu computador. E hoje nós vamos falar dos benefícios da manga para a saúde. Os benefícios da manga se devem à presença de vitamina A, antioxidantes, fibras e enzimas nessa fruta. A manga tem cerca de 52 calorias por cada 100 gramas, você sabia disso? Por isso, esta é a fruta ideal para quem está tentando emagrecer, especialmente se for ingerida com muita frequência. A manga pode ser consumida em forma de suco, geleias, vitaminas, saladas verdes, molhos ou juntamente com outros alimentos, mas também não é a fruta mais indicada para o diabético, por ser muito doce. Os benefícios da manga pode incluir. Anota aí no seu caderninho que essa você vai gostar de saber. Combate a prisão de ventre, porque tem efeito laxante e melhora a digestão. Ajuda a controlar a pressão, porque tem fibras solúveis e antioxidantes, que melhoram o funcionamento das artérias. Protege as células e previne o câncer, porque é rica em antioxidante. Melhora a saúde da pele e protege do sol, porque tem ação fotoprotetora. Também fortalece o sistema imune, ajudando a prevenir doenças que têm ação imunostimulante. Apesar de todos esses benefícios, atenção, a manga deve ser evitada pelos diabéticos, tá bom? Porque é uma fruta muito doce. A época da manga vai de outubro até janeiro, onde pode ser encontrada essa fruta praticamente em todas as feiras livres e também nos supermercados. Mas nos outros meses do ano, pode sim se consumir a polpa da manga congelada, industrializada, porque possui também os mesmos benefícios. Gostou do vídeo? Se você gostou, deixa um joinha. Inscreva-se no nosso canal se você for novo por aqui. Aproveita pra comentar de onde que você está nos assistindo. Até o nosso próximo vídeo, te encontro aqui embaixo nos comentários. Tchau, tchau!